Empresas de várias partes do país, Raquel, estão formando uma rede de solidariedade no combate ao novo coronavírus. Muito bem-vinda a essa rede, né, Darlison? São ações como doar álcool em gel e máscaras e até mesmo alugar UTIs móveis que ajudam a reduzir o impacto negativo da crise. Reforçar a higiene e a infraestrutura médica nos municípios onde atua. É o que tem feito o grupo Minerva Foods, um dos maiores exportadores de carnes da América Latina. São 10 milhões de reais em doações de carne, álcool em gel, aluguel de UTIs móveis e equipamentos de proteção individual. Nesta quinta-feira, em Barretos, interior de São Paulo, foram entregues duas mil máscaras à prefeitura. A gente foi com o intuito de fazer essas doações e de ajudar principalmente os nossos colaboradores, suas famílias e aí as comunidades onde a gente está. Indústrias químicas também participam dessa rede de solidariedade. Empresas que fazem parte da Associação Brasileira de Aerosóis e Saneantes Domissanitários, em parceria com a Liquigás, estão invasando o álcool para distribuir de graça a unidades de saúde de todo o Brasil. Juntamos nossos associados solidários para compor uma doação de cerca de 300 mil unidades no valor de cerca de 2 milhões de reais. Uma das participantes dessa iniciativa é esta fábrica aqui, a Aircamp, de Campo Limpo Paulista, no interior de São Paulo. A empresa direcionou uma das 12 linhas de produção para invasar para a doação 60 mil unidades de álcool em 70 graus em aerossol. Os gases, frascos de alumínio e até o rótulo são cortesias de empresas parceiras. 10 mil litros de álcool oferecidos pela União da Indústria de Cana de Açúcar serão embalados e repassados ao governo de São Paulo. Foi uma ação incrível, muito bonita dos empresários que alimentam a cadeia do aerossol no Brasil, de querer participar dessa ação. A Prefeitura de Osasco também ganhou reforço para a higienização nas unidades de saúde, com a doação de mais de 600 quilos de álcool em gel pela empresa de impermeabilizante SICA. Que esse produto ajude os profissionais da linha de frente, os profissionais da saúde, os enfermeiros, os médicos, as pessoas de limpeza, de segurança. Gestos como esse fazem a diferença e lá na ponta vão salvar muitas vidas.